Salve, salve, rapaziada, como vocês estão? Beleza? Começando mais um vídeo aí para vocês. A vara são... deixa eu ver aqui. A vara são seis e cinquenta e quatro tamanha. A vara são seis e cinquenta e cinco. Beleza? Começando mais um vídeo aí. Vamos sair. Compensando, trocando ideia. É, acho que vocês querem me cobrar, né? Porque eu não tenho muita nau ainda. Calma, gente. Eu estou sem tempinho. Estou procurando surfis, né? Para passear, para ganhar um dinheirinho, um trocadinho. Mas, infelizmente, como sempre, a população a partir do seu preço, lá embaixo. Aí, né? Vamos pegar fundo aí no canal. Que falta poucas... poucos tempos para mim para ter... as quatro mil horas. É, falta pouco, pouco, pouco. Então, vamos nessa. Eu estou aqui na PR, né? Que é a pista. O companheiro fala que é a pista. Então, eu estou... acho que em pré vai ter mais um parceiro aí no canal. Logo mais, né? Só tem que ver a hora que ele vai... fazer... me chamar, para nós vir travar. Mas está tudo certinho. É porque o horário não bate. Com o meu ponteiro... Entendeu? O meu ponte até bater. Aí, eu tenho compromisso. Tente de caça, né? Então... Então, aí, não tem como. A levar ele. Marca um final de semana. Vem para cá. Vai mais rápido. Faz isso que tem para fazer, entendeu? É, só assim, para nós poder... Entampar. É uma faveira aqui. Parece que eu caí. Parece que eu caí. Vamos travar aqui, ó. É, ó. A empresa fica saindo fit para cá, ó. E eu deixo meu telefone cair no chão e estourou tudo a tela. Só não sei se está filmando direito. Mas quebrou tudo a tela. Então, faça o seguinte. Vamos trocando ideia, né? O que vocês vão achar aí do canal novo. Para mim pode ser um canal novo. Deixem no comentário se vocês querem que apague os vídeos. Entendeu? Para ver se vocês querem que apague os vídeos. Entendeu? Para ver se vocês querem que apague os vídeos ou não. Eu vou falar para vocês. Se eu trocar o nome. E ver que não está... Não adiantou muitas coisas. Eu tenho que deixar os vídeos lá, né? E aí, Fê, aí? Deixa no comentário. Que a gente vai ver o que faz. Se inscreva, ajuda o canal a crescer. Conhece aí. E deixe seu like. Deixe seu like, seu comentário. E ajuda o canal a crescer. Conhece? E, enfim... Infelizmente, acabou meus créditos. Aí, bola para frente. Então, gente. É o que eu falo. Vamos por reagrar. Isso ajuda o canal a crescer aí. Em breve, em breve. Já tô montando o canal, acho que hoje ou amanhã. Eu só vou terminar o que eu tô fazendo aqui. Já era pra me ter terminado. Eu só não terminei antes porque a Pag quebrou aí eu não fui. E hoje eu tô indo de a pé. É, quebrou o ex-tianteiro. Pô, dianteiro não, traseiro. Então... Aí virou aqui a bola de gato, tá? Deixa eu falar. É bem materiais, né? Hoje quebra, amanhã eu arrumo. E assim por diante. Nunca se aperta. Então... É... Eu tô indo pra frente. Porque aqui, ó. Tá vendo? Então, se vocês curtiu o Fiat assim, deixa muito comentário que eu quero trazer pra vocês, tá? Já tô com interesse de acordar cedo, vim mostrar a pista, entendeu? Gostar a pista, movimentada, a parte da manhã. E... Fazendo como sempre a nossa Spike Frog aí. Que seja a pé ou andando. Entendeu? Então, pra nós é... Então, pra nós é... Tem que lutar. Pra quem crava o vídeo aí, tem que fazer todo dia. Eu tô meio esculachado, pra falar a verdade. É, tô meio esculachado. Isso daí eu tenho que multar bastante. Porque... Porque... Se for pra mim... Ter um canalzinho aqui no YouTube. E não... Fazer vídeo. Mas daqui a pouco eu falo com vocês. Toma aí. Se for pra mim... 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 Tchau, tchau. Então, agora vai ficar mais silencioso o barulho. Então, mas, portanto, pra ter um canalzinho no YouTube e não fazer vídeo, não adianta nem ter, concorda? Então, vou estar fazendo meus vídeos certinho. Se for preciso falar de mim, vou estar falando. Há um cavião aqui na frente. Então, aí eu vou estar falando pra vocês. Tá? Por quê? Meu celular vai cair de novo. Não sei. Eu não tinha pé. É, rapaz, que quebrou na canela. É, punk pet nas culturas. Então, se for pra falar de mim mais um pouco eu falo. Porque, acho que é uma... uma... como que fala? É... Ah, vocês não conhecerem. Então, pra quem não me conhece, né? Então, assim que eu tá mudando o nome do canal, quero ficar firme, já coloquei um propósito na cabeça. Eu vou mudar o nome e nada vai tirar meus sonhos. Beleza? Beleza? Se for pra supir aos poucos noisope, se for pra supir o estregal da fita noisope também. Tá? Porque... Um minuto. Nossa! Não tem muito? É... Por quê? Subir aos poucos. Porque na fita você tem que subir aos poucos. Não adianta você subir com pressa. Tudo que vem com pressa vai embora mais cedo. Concorda? Então, sobe aos poucos. Eu tô achando que eu vou bater as quatro mil horas, não os dois mil inscritos. Né? Mas faz sua família crescer aí. Só sei isso que pode. Enchi, hein? Tomei um cafezinho com leite. Tomei umas bolachinhas. Eita! Preguiça! Mas vai chegar lá. Entendeu? Daqui a pouco eu vou arrumar as alças aqui que tá caindo. E fazer fit aí. Hoje eu vou estar fazendo esse e na hora de ir embora eu acho que vou estar fazendo mais um. Vai estar um pouquinho à tarde. Um pouquinho à tarde. Lá pra umas cinco e meia. Seis. Até sete horas tá com sol ainda, né? E aí, né? E aí, quem quiser que eu ajudo a desenvolver o canal. Então, o meu subindo pode ir nas minhas redes sociais que eu vou estar chutando. Beleza? Me chama lá. E eu vou passando passo a passo. Pra mim deu certo. Não sei se pra vocês vai dar certo também. Entendeu? Eu não vou estar fazendo um vídeo assim. Mas deixa no comentário. Se você quiser. E deixa no comentário. Tá. Tá. A vez eu me inscrevo no canal dos inscritos aí. Dos canais que tá começando. Canal que tem live. Entro. Confesso. Tudo. Mas... Eu não sei se é o YouTube que gira. Ou se é eles que saem. Então, pra mim não se inscrever mais. Pra mim não perder inscritos. Eu prefiro fazer o que eu tô fazendo. Deixar um comentário. Aí se a pessoa afim eu pego e compartilho. Não em um grupo. Eu tenho mais de... 20 canais de grupo no Facebook. E tem um... Um outro grupo. Que ajuda também. Entendeu? Então, pra me checar na onde que eu chequei. Eu faço isso daí. Não sei se é interessante pra vocês. Mas se quiser pode me chamar na... Do... Nas redes sociais que eu... Faço pra vocês. Faço o vídeo. Manto pra vocês. E aquilo. Né? E supina aos poucos. Eu vou te falar que eu... Fiz um teste. Perdi... 200 inscritos. É. Chequei a mil e... E que... 1450. Perdi. Fornei pra onde que eu tava. Beleza. Aí eu fiz um outro esquema. Que deu certo. Entendeu? Então sempre ajuda no próximo. Se for um canal. Que chama a minha atenção. Principalmente se for daqui da minha região. Que se é... Fincrafar também. Marca. Grafa. Junto. Entendeu? Marcafa. Junto. E assim por diante. É gente. Grafa não é fácil não. O cunha é quem vai deixar chutar. E aí? Como que tá no... Na sua cidade. Sob o coronavírus. Aqui pelo jeito tá tudo normal chato. Só tomar seus coitados aí. E já era. Aqui na onde que eu tô tô na... Ao lado tá a Panterante. É. Rodovia Panterante. Tá aqui do lado. Já vi que essa pista aí eu fui até no... Até... Depois do Shopping Panteras. Fui lá no Filonião. Tipo secreto achando. Deixa eu te falar. Uma pista boa. Mas tem que tomar cuidado. E... Grafando né? É. Então se eu conseguir terminar o que eu tenho hoje. Amanhã eu vou fazer... Amanhã. Partido de cinquenta-feira. Já vou gravar. Dois hits no dia. Tá. No dia. Dois hits no dia. Dois hits no dia. Quarta-feira. É. Cinquenta-feira. Dois hits no dia. Cinquenta-feira. Dois hits no dia. E... Compartilhando aí. Né. Né. Como sempre. Eu tô muito... Tô muito animado com o meu canalzinho. Aos pouco tá subindo. O... Tregalzinho. Né. Loco, loco. Nós chega lá. E lembrando. Vou deixar de novo. O link aqui. É... Do Cessinho. Do Cessinho. Que vai começar a gravar pra gente. É youtuber também. Vai lá. Se inscreve no canal dele. Fala que veio por mim. Entendeu? E... Fala pra ele. Cessinho. Vai gravar. Fica no pé dele. Tá. Porque toda vez que nós enfrenta-se. Fazer uma gravação. Acontece um imprevisto. Acontece um imprevisto. Acontece um imprevisto. Então... É que a cacinha tá agora. É gente. O meu sonho é... Nem se for paluca uma casa. Confortável. Que seja dois quartos. Três quartos. Não importa. Quero uma casinha confortável. Porque se for três quartos. Eu tenho o projeto. Um quarto vai ser só pro canal. Entendeu? É. Onde que eu posso colocar meu computador. Minha mesinha. E assim por diante. Gravar meus vídeos. Entendeu? Deixa eu ver quantos minutos. Vinte minutos. Acho que eu vou encerrar esse daqui. E vou... Faça um outro. Beleza? E até o próximo vídeo. E... Nunca desista. Corra atrás. Se inscreva. E deixa seu comentário aí. Tá? E... Bora fazer o canal suplir. Meu, seu, o próximo. E assim por diante. Beleza? Fui. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.